Abre a minha vida, a minha vida, a minha vida é a tua ser Eu quero que a nossa vida me lutar E a nossa vida, a minha vida, a minha vida Mas eu me lembro da minha vida E por toda a noite, eu quero que a minha vida Eu quero que a minha vida, eu quero que a minha vida Eu quero que a minha vida, eu quero que a minha vida